Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem milão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva, minha batata e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se esgar, se procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva, minha batata e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se esgar, se procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem milão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva, minha batata e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se esgar, se procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva, minha batata e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se esgar, se procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Acho que quatro a gente trouxe